Olha pra mim Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Vou te ganhar, mas bem devagarinho Vou amarrar você com meu jeitinho Se me provar, você vai ficar tonto Doce paixão, eu já estou no fogo Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Você me deixa tão louca Quero você coladinho em mim Me deixa de água na boca Vem ficar comigo porque eu Eu tô afirma Vou te ganhar, mas bem devagarinho Vou amarrar você com meu jeitinho Se me provar, você vai ficar tonto Doce paixão, eu já estou no fogo Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Você me deixa tão louca Quero você coladinho em mim Ai, me deixa de água na boca Vem ficar comigo porque eu tô afim Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Tentação, tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Tentação, tentação, tentação Você me deixa tão louca Tentação, tentação Tentação, tentação Vou ser dona do teu coração Tentação, tentação Você torna no teu coração Tentação, tentação, tentação